olá e seja muito bem vindo eu sou o Aki galera vamos continuar com a nossa campanha de hora para o Versailles 4 aqui jogando com o poderoso 1 e galera nós vamos ter que esperar dois anos aqui se passar eu descobri algumas coisas a primeira que eu tenho que tirar alguns acessos militares que eu tenho aqui com o HES e com a alça nós vamos tirar os dois tá primeiro vamos tirar com a alça que tá mais próximos aqui e alça muito obrigado pelo seu acesso militar foi muito útil em resto você também tá só em 11 11 de dezembro posso mandar isso aqui de novo perfeito perfeito e galera eu descobri uma coisa aqui tá eu tava dando uma olhada nos buffs aqui que você pode colocar com clero nobreza etc 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 e na nobreza eu descobri duas coisas primeira isso aqui é ridículo de OP isso aqui é muito forte você ganhar menos 0,5 de Army Tradition Decay e menos 25% de custo de generais isso aqui é simplesmente ridículo para você ter ideia meu Army Tradition Decay agora atual de cara é menos dois tá se eu tivesse pego uma ideia se não me engano a ideia de qualidade ela diminui em menos um meu Army Tradition Decay então estaria só menos um por ano de Army Tradition Decay então isso aqui equivalente a metade de uma ideia e te dar 25% de desconto no custo de generais tá então isso isso aqui é ridículo de forte isso aqui é muito forte nós vamos habilitar isso aqui agora simplesmente não custa nada para você fazer isso aqui mas vale muito a pena tá custou 15 de Army Tradition beleza vou travar tirar algumas batalhas aqui vou ganhar esse Army Tradition de volta é isso que vai acontecer e a outra coisa isso aqui isso aqui galera isso aqui é impensável porque eu não sei como que tá aqui no jogo tá mas duas relações diplomáticas menos 10% de Liberty Desire dos subjetos para vocês terem ideia tanto que de relação diplomática é valioso no jogo se você não tiver jogando com uma nação diferente virando imperador celestial coisas desse tipo eu não tenho certeza se imperador celestial dá mas enfim se você não tiver jogando com a nação muito diferente as únicas formas você conseguir mais relações diplomáticas é pegando ideias de influências que a quarta ideia que te dá uma relação tá e pegando ideia diplomática onde cadê a segunda ideia que dá uma relação a mais então para você ter duas relações a mais precisa de dois grupos de ideias diplomáticos tá é gastar muito ponto diplomático para você conseguir pegar isso aqui e agora simplesmente com um clique e não custando nada basicamente você tem duas relações a mais e menos 10% de Liberty Desire dos subjetos isso aqui é ridículo galera se eu clicar aqui eu vou ter 10% menos subjetos isso aqui é ridículo isso aqui é impensado tá isso aqui é impensado não é possível isso aqui não é não é possível que a galera pensou nisso aqui direito e outra coisa que eu quero fazer é habilitar a quantidade de de pontos administrativos que eu faço por mês aqui mas isso vai me custar 10% de Crownland né isso significaria que eu ia para abaixo de 30 abaixo de 30 eu ganho penalidade nos subjetos então não vou fazer isso ainda eu preciso melhorar um pouquinho a quantidade de terras que eu controlo para conseguir fazer isso aqui tá então isso faz sentido é isso aqui faz sentido que é um trade eu tenho que dar território tudo mais então isso aqui faz algum sentido apesar de que um ponto monárquico a mais por mês também é extremamente OP tá galera uma coisa que eu quero lembrar aqui ah você tem 10% de Moral of Arts ok era isso que eu queria lembrar você também tem menos um dos dois de National Arrest esse grupo de 10 aqui não é tão ruim quanto a galera fala no geral não é bom também mas também não é ruim ok vamos continuar melhorando a relação com os Outrageous Countries eu vou segurar um pouquinho esse tratado de paz aqui continuar fazendo do grupo esse cara e por enquanto é isso a gente tá perdendo um pouquinho dinheiro aqui mas iris o ariris não só reparei chão tá bem alto mas mas é isso então janeiro deixa eu só olhar uma coisa e mais cara de resto de novo que tá justificando guerra lá e se eu for pegar isso aqui é eu tenho que esperar mais um mês isso aqui tá no meu controle né que deveria estar no controle de Bamberg e você também deveria estar no controle de Bamberg tô perdendo dinheiro provavelmente por causa dessas coisas e isso aqui simplesmente dá mais dinheiro não tem forte para controlar então isso tá ok vamos conseguir espalhar aqui de novo e agora positivo certo exatamente conto isso meus vassalos estão negativos e na verdade não você não tá negativo what the fuck man como você não tá ah ok tava esperando o mês bater ali ok e Baden definitivamente não tá negativo eu sinceramente não sei como Baden consegue ter tanto dinheiro eu tava de paz de mains por enquanto não dá tem que esperar mais um mês mais um ano perdão vamos colocar a velocidade 5 aqui deixar as coisas acontecendo galera achou quem fala seu saulo tudo bem meu querido e descobrimos uma gente não sei da onde ali e deixa eu olhar uma coisa isso aqui e essa aqui é uma boa província de se conquistar eu acho e eu quero essa província aqui provavelmente eu vou entregar ela para Baden então eu vou justificar a guerra aqui o acesso militar da Polônia pode passar só com certeza tá tranquilo e eu adoraria que o cara da de província aparecesse ali mas aparentemente é impossível o que aconteceu o que aconteceu você tá em guerra com quem Polônia só para eu entender uau uau essa aqui é uma guerra maciça e eu posso tirar proveito disso aqui porque a alça tá defendendo um monte de caras que eu quero atacar né mas se ela se envolver na guerra aqui e ela tomar grandes prejuízos ela provavelmente não vai defender a Hungria e aparentemente a Hungria tá em guerra com os otomanos também não né eu vi o Toderps aqui o Toderps tá em guerra contra a Veneza ok Toderps você tem que se aproveitar e declarar a guerra na Hungria agora tá para fazer a alça cancelar e se tratar de paz aí com a Hungria é very interesting aquilo ali que tá acontecendo galera esse menos 0,5 aqui de mensal é muito tratado de paz com aquele cara ali acabou uau eu não tenho tratado de paz eu não tenho coisas contra você tá eu quero eu quero justificar aqui mesmo perfeito mais cara de volta eu quero muito eu quero muito eu quero muito ter um Caus Belli contra você é extremamente necessário e eu adoraria declarar a guerra também direto em você mas não tá rolando tá eu preciso de Caus Belli contra você contra você e contra você Alça tem zilhões de aliados né inclusive Naples Naples é aliado da Alça ok cara eu realmente quero essa província aqui essa província aqui é maravilhosa você também é uma belíssima província ainda faz clothes uau e você só tem esse só tem Trent como aliado que é esse cara aqui embaixo que poderia soltar como vassalo hum esse cara aqui é um belíssimo cara pra você ter como vassalo ok eu vou justificar em você primeiro você é uma Free City o problema de você ser uma Free City é que a Alça automaticamente é chamada e agora vamos construir um Spineatwork em você deixa eu chamar esse cara aqui nós vamos construir um Spineatwork em você também é isso eu abandonei a Spineatwork de Hess como vocês podem ver ah não na verdade eu estou construindo aqui ok tomara que a Áustria sofra muito nessa guerra não me parece que é o que vai acontecer porque a Hungria e a Áustria aqui juntos tem oito milhões de exércitos né eu acho que a Polônia e a Lituânia não tem essa quantidade de exércitos aqui juntos ah mas mas pelo menos está interessante ah hello there Suíça também também te amo você tem aliados? tem vários né inclusive ah eu perdi meu Warned uou isso é bom dezembro vamos esperar mais esse mês hein oh crap Age of Reformation já de cara? cara não brinca não poxa por que entrou Age of Reformation de cara? a gente tem 98 ainda sabe o que que significa? que eu não vou conseguir pegar essas duas províncias aqui é isso que isso significa que eu perdi meu bônus lá de 10% ai jogo i love you filho da mãe filho da mãe dá vontade de pegar os dois mesmo e tacar o foda-se aqui se eu ficar mais um ano não vai sobrar um, dois um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez caras eu teria que estar pronto para declarar guerra de novo por exemplo em você por exemplo nesse cara aqui declarar guerra nesse cara aqui esse cara aqui é um dos caras que pode entrar na coalizão mas eu tenho que esperar mais um ano de qualquer forma ah, eu odeio esse jogo vamos lá, vamos esperar mais um ano paz de mans ok ixi ok ixi ixi ok ixi ok ixi deixa esse cara segurar para mim e deixa eu colocar esse cara em Outragem mais um ano e daí é certeza por que 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 você ta ai não os burgueses vão perder 15 de lealdade eu ganho de base production e 8 de unrest você vai ganhar influência você vai ganhar lealdade vai ganhar influência menos 2 de unrest e taxbot fire isso aqui então olha austria hello there olha isso galera os caras estão sofrendo infinito aqui olha isso caramba em austria quem diria hein a coisa ficou feia hein a coisa ficou extremamente feia aí né o que é isso hummm missional strength provisional embracement post não e software de mans não vamos esperar mais um pouquinho notewat war provisional rest aqui em unsbuck ahn deixa eu dar uma olhada numa coisa vou colocar esse cara aqui em cima acho que esses dois de unrest vai sumir deveria sumir pelo menos deveria sumir come on man ok pronto é só um bugzinho agora foi é cadê meu querido bumper quanto de grana você tem noventa e seis do cat você ainda fala sério draw a reputation é vamos fechar esse grupo de 10 aqui de uma vez né até porque o próximo é o war score então vale a pena call for pizza oh fucksank o cara lá de res me descobriu estou melhorando a relação com ele tentando fazer um spy network o cara me descobriu o 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 Cara, Age of Reformation Em 98 é sacanagem Deveria ser proibido isso aqui Você tá em guerra contra quem? Contra Colom Interessante, se eu declarar guerra em você A Alcea viria, se eu declarar guerra aqui Sexton viria Anhalt e Bruce Newick Bruce Newick é lá em cima, Anhalt é esse cara aqui E... Uau, vocês tem 23k de exército Como isso? É, 23k, mas Fortes ruindo, né? Então tem isso Pera aí, a gente pega Calfora e Pizza continua lá, firme e forte Mas por enquanto não tá subindo nada Diminui a velocidade O que você tá falando? Diminui o preço do peixe O preço Ok? Deixa eu passar isso aqui pra mim Um, perfeito E aí? Beleza Ninguém se importa Humilhante, War Reparations, etc, etc, etc Não quero Release Nations, não quero isso aqui Vou ganhar algum prestígio aqui, 6.7, bastante Power Projection Quanto de Power Projection? Cadê? 30 pontos de Power Projection, então na verdade 40 pontos de Power Projection, então maravilhoso Vamos lá, gente Vamos lá, baby Eu não vou ficar pagando por esforço Eu quero fazer Core Right Away aqui Isso aqui vai demorar um pouquinho E nós vamos pensar no nosso próximo ataque aqui Infelizmente agora eu tô com Corruption Growth Porque eu estou atrás na tecnologia Acho que é exatamente isso Estou atrás na tecnologia diplomática Vamos gastar um pouquinho de grana aqui, então No corte de corrupção Perfeito E agora eu tenho que pensar em quem que eu vou declarar a guerra, né, galera Vamos ficar de olho se a Alcia vai intervir em tudo aqui Declarando a guerra aqui, por exemplo, a Alcia não intervém Isso é maravilhoso Declarar a guerra aqui, a Alcia vai intervir Que raio de motivo eu não consigo declarar a guerra em você Tá, a Alcia tá intervindo, mas não por muito Não sei se vocês repararam, galera Não por muito, isso é muito bom, pra falar a verdade Eu vou ficar apostos Porque se der pra pegar Augsburg Se der pra declarar a guerra em Augsburg Se der pra declarar a guerra em Augsburg Sem a Alcia se envolver Eu vou querer E eu acho que eu vou deixar esse cara aqui mesmo Deixar a Alcia andando pra lá e pra cá Mais um pouco A Hungria tá sofrendo ali Você é vassalho de quem? Você é vassalho de quem? Você é vassalho desse cara? What? Junior partner? What? O problema é que se eu declarar a guerra aqui Regensburg quer Aliança Essa independência aqui eu acho que não vale a pena Fazer suporte Poderia até ser, mas Tipo, com qual o propósito? O que eu ganharia com isso? Simplesmente nada Eu não quero esse cara como aliado É, não Sorry, não Não vou fazer não Por que você tá aqui ainda com o ForPizza? What the fuck? Ah, obrigado Sumiu, né? Perfeito Eu preciso Clicar aqui Ah, perdi o negócio contra mains aqui Tá ok Aliança com Salzburg Nope Nope, nope Cara, os caras perderam A capital Muita coisa Tem um novo território Que o que, Alceu? Me respeita Pera aí, não Amizade Vou melhorar a relação O tio contra eu não, Alceu Pera aí, amizade Posso colocar mais um inimigo Eu gostaria de colocar Sexony, talvez Sexony não é uma ideia Porque eu vou declarar guerra eventualmente nesses caras Em compensação, eu quero declarar guerra em Augsburg também Será que ele aparece aqui? Não É, eu vou Eu vou declarar Sexony como inimigo Porque eu vou declarar guerra nesse cara aí Eventualmente Vai acontecer Esse cara aqui, por exemplo Reunindo o exército dele aqui Isso aqui é bom pra mim Tem Anhalt como aliado E Bruce Vick Bruce Vick tá gigante Uau Geralmente Bruce Vick não é desse tamanho Eu quero muito fazer meu corno De uma vez por todas Ganho humilhante com o transsexony Talvez eu aproveite Por enquanto eu não quero fazer nada aqui Estou fazendo pouco dinheiro Isso me preocupa um pouco Vamos releger esse cara 3, 6, 3, boa Eu posso Eu posso justificar aqui Memda Perfeito Vou ser Augsburg Também quero justificar ali Deixa eu ver esse cara de Memda de volta Só pra eu ter uma ideia É só declarar guerra aqui A Áustria vem E vem por muito Declarar ali não vai rolar Aqui Acho que a Áustria se livrou Não sei como que a Áustria se livrou Mas ela se livrou Uau Polônia do céu Boêmia Hello there Dá um jeito aí Ah você tá fazendo ganhos aqui agora Entendi Nossa senhora Olha essa loucura aqui Olha isso Olha isso Uau Ah esses caras se matando Tá muito bom Ele ainda tá vindo por muito Talvez de fato Aqui não seja Talvez ainda não seja Nossa oportunidade Essa é a verdade Cara você não tá justificando guerra né Tipo Você realmente não tá É O único target que eu tenho pra declarar guerra é você Esse cara aqui tem dois fortes Um main internet capital forte Esse aqui pelo menos é forte nível 1 Depois tem Bruce Newick ainda pra tirar da guerra Bruce Newick eu acho que não seria tão difícil Eu posso pegar acesso militar com você Não eu tenho que te derrubar esse forte Forte nível 2 Oh god É eu tenho que pensar direito Na melhor abordagem pra declarar guerra nesses caras Porque os fortes deles são meio tricky Tem alguns fortes nível 2 aqui que dariam trabalho pra derrubar E é isso Galera eu vou ensinar esse episódio aqui Muita coisa aconteceu Essa oportunidade aqui pode ser de ouro Eu realmente tenho que monitorar O que vai acontecer com a Austin aqui E é isso Meu nome é Waka Mais que um prazer ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau tchau